Hello turminha, tudo bem com vocês? E aí terceiro ano, fazendo as atividades bem caprichada? Isso mesmo, façam atividades bem caprichada, tira foto e mostre para a professora, tá bom? E as mamães estão de parabéns porque ajudam vocês nas atividades, que faz atividades de vocês ficarem cada vez mais joias, mais bonitas. A atividade da nossa semana vai trabalhar com os numbers. Nós vamos trabalhar com os numbers e com as flags, com as bandeirinhas. Como estamos na época da festa junina, então nós vamos trabalhar o tema da festa junina junto com os numbers. Então a atividade de vocês é da seguinte maneira. Vocês têm aqui uma fileira de bandeirinhas, só que vocês vão completar as fileiras com o número que está na frente. Por exemplo, na primeira fileira temos o number four, o número quatro. Quantas bandeirinhas eu tenho aqui? One, two, three. Então falta uma bandeirinha para chegar no four. Então vocês vão desenhar uma bandeirinha aqui. O mesmo vocês vão fazer aqui. Que number é esse? Number three. Quantas bandeirinhas eu tenho aqui? One. Então quantas bandeirinhas mais eu tenho que desenhar para chegar no number three? É assim a atividade de vocês, tá bom? Façam com capricho, bem bonito e depois tira foto e posta para a teacher, tá bom? Bye bye, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.